Ué, segundo a temática de hoje, direita e esquerda, esse é um entretenimento permitido? Conta pra gente. É exatamente isso, Rubem. Direita versus esquerda é o entretenimento permitido pelos verdadeiros donos da política brasileira, os neoliberais estrangeiros. Já falei aqui algumas vezes, mas nunca é demais repetir, a direita do Brasil é entreguista, descarada e é um puxadinho do Partido Republicano dos Estados Unidos da América, defende os interesses dos Estados Unidos e de quebra de Israel. A esquerda é um espectro da política, que é um puxadinho do Partido Democrata dos Estados Unidos da América e de quebra é também um puxadinho da União Europeia e de países membros da NATO, com uma veia identitária pulsante. E o que isso significa? Significa que, enquanto eles aparecem diante dos microfones e outras formas de manifestação, através da comunicação, através da comunicação social, como se fossem grandes rivais, eles dão gargalhadas quando estão juntos em algum restaurante de luxo, em algum grande evento, um passando a mão na bunda do outro, porque eles são íntimos, eles se amam. Não existiria o identitarismo que hoje se consolida, através até da justiça do Brasil, se figuras bizarras como a Damares e outras não tivessem exacerbado o debate para um viés completamente desnecessário. Sempre existiu a figura do homossexual. E sempre vai existir. A questão é que trouxeram para o debate público o que as pessoas fazem dentro dos quartos ou em outras partes da casa, no carro, e agora querem fazer nas ruas. Sempre existiu a figura do pedófilo. Isso sempre foi uma doença, mas é um crime. Agora querem descriminalizar e transformar apenas em doença. Esses mesmos que dizem que defendem a ciência, quando é para defender uma vacina que comprovadamente tem feito mal a muitas pessoas. Então, um retroalimenta o outro. Não existiria Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, se não houvesse Márcia Tiburi, Jean Wyllys e outras figuras bizarras. Eles são a mesma coisa. Atendem ao mesmo patrão. E você, feito um idiota, alimentando esse ódio com o seu parente, com o seu amigo. Eu garanto que você que está me assistindo deixou de falar com algumas pessoas. Você encerrou debates que poderiam ter sido extremamente importantes para que não tivéssemos chegado nesse nível de degradação da política brasileira. Porque você se permitiu contaminar por um falso debate de direita e esquerda. Não existe direita no Brasil. Porque ser de direita não é ser entreguista, descarado, safado, como são esses ditos de direita do Brasil. Ser de esquerda não é ser esse lixo que é essa falsa esquerda brasileira. Entreguista, descarada e safada. É preciso que o Brasil encontre uma via. Eu não vou chamar aqui de terceira via, porque o primeiro ensaio sobre essa ocupação no espectro da política foi tão decepcionante quanto bizarro. E não preciso citar quem foi que tentou ocupar ou fingiu tentar ocupar e só retroalimentou as mesmas coisas. Fascista, não é? Como era o outro? Ladrão. E defendendo as bandeirinhas identitárias e tudo, essas moldinhas que degradam as tradições brasileiras e destroem o tecido familiar brasileiro, que sempre foi o maior foco de resistência contra tudo isso que hoje nós estamos testemunhando. Por isso, Rubem, não é exagero nenhum dizer que o Brasil hoje tem um grande vácuo na política e política não deixa vácuo. Vai ser ocupado, ou por pilantras ainda piores do que esses descarados que estão aí, ou por uma nova via. Eu espero que essa nova via tenha aí uma ligação muito forte com uma espécie de freio de arrumação. Você que está me assistindo entende o que eu quero falar. Por isso, é importante que você abandone a idolatria e faça uma reflexão sobre o que estão fazendo com o nosso país e com a sua vida. Consequentemente, com a vida do seu filho, com a vida dos seus negros. Tenho feito essas advertências porque, no meu papel de comunicador, eu estou cumprindo a minha parte. Eu procurei, Rubem, hoje, antes de vir para essa live, outras lives, nesses canais aí que reuniram recentemente com Lula, se autoproclamando canais alternativos. Alternativos de quê? Só mudaram o carro, a chapa branca é a mesma. Ninguém tem independência ali para nada. A briga é por banner. A briga é por boquinha. Teve até bate-boca entre alguns que ficaram de fora do jabá nacional. Então, não vai mudar muita coisa se você não fizer o seu papel. Aí você me pergunta, mas é fácil falar. Falar é o meu papel. Eu trabalho com comunicação. Se você procurar isso que eu falo e o Rubem fala em outros canais, dificilmente você vai encontrar. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte. Agora, se você é bioquímico, encontre uma maneira de, na bioquímica, fazer algo que possa servir de resistência a esse tipo de procedimento de entreguismo e de destruição do nosso país. Se você é engenheiro, faça a mesma coisa. Se você é militar e está envergonhado com o que está acontecendo aí, converse com seus colegas. É preciso que tenhamos aqui o nascimento de um sentimento nacionalista. Porque, sem isso, o Brasil vai acabar. Dividido, ele já está. Já estão entregando a Amazônia, como eu falei e me preocupei desde o ano passado, quando começou a tensão lá na Ucrânia. E, agora, estamos vendo que, sem alternativa, o Ocidente decadente cooptou alguns corruptos descarados que se venderam barato e estão entregando toda a nossa riqueza de maneira descarada. ainda dizem que é para o bem do povo brasileiro. E tem brasileiro descarado que está dizendo que é melhor entregar os gringos do que deixar nas mãos dos ladrões aqui. Ou seja, é muita canaliz para um domingo só, Rubem. Perfeitamente, Wellington. Enquanto você faz a pontual desse sistema ridículo que foi criado, essa transformação de 40, 50, 60 ou 70 partidos em duas facções, uma pseudo-democrata e outra pseudo-republicana, a gente vai vendo tudo isso aqui. E eu vou lendo aqui os comentários. Espera, apagaram o seu comentário, mas eu faço questão de te expor. Faço questão de te expor. Porque, se você tivesse todo mundo lendo, poderia todo mundo se sentir vergonha do que você escreveu. Você, sobre a minha intervenção, eu poderia nem falar sobre o assunto, mas eu estou usando apenas como gancho para esclarecimento de terceiros. Você diz que o Gandhi foi assassinado por um hindu de casta alta. Eu quero te dizer que existem lá dezenas, centros de castas, e brigas entre eles sempre houveram. Inclusive entre grandes. Sempre houve guerra lá entre eles. Entre os grandes, entre os pequenos. Isso daí é uma briga de galinheiro. Isso não me importa. Isso não me diz respeito. Deixe-me ver aqui onde está o seu comentário. Quando entra alguma coisa, lamentavelmente, vai lá para frente. Então, aí você fala que o Gandhi foi um herói. Essa parte eu tive que rir. Ele foi um grande nacionalista, um herói, porque ele teria liderado o povo hindu ou indiano, né? Uma parte é religião, outra parte é o povo. É o gentículo numa greve de fome. É isso mesmo que você falou? Você não tem vergonha do que você falou, não? Olha só, se fome ganhasse guerra, a Rússia não precisaria das armas dos Urais, porque os alemães mataram quase todo mundo de fome. Mas eles ganharam dos nazistas na bala. Foi na bala que eles botaram todo mundo para correr de Stalingrado. Foi na bala que eles botaram todo mundo para correr da Ucrânia. Foi na bala que eles entraram em Berlim. Não foi passando fome, não. A única coisa que alguém passando fome faz é morrer de fome. Então, por favor, deixa de ser idiota. Por favor, por favor, se ajude. Me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. Porque alguém que tem um pensamento igual o seu, vindo da enciclopédia Barça ou da enciclopédia britânica, fica feio você falar tanta bobagem junto. Naquele momento, era para o povo que morria na miséria ter atacado e colocado os todos para fora. Isso, sim. Eu quero agradecer aqui a Ricardo Linares pela ajuda. Aqui é o canal. Dário Hauer, tá? Que viu uma entrevista recente que Lavrov, que ele elogia muito Lula em relação à ideia de dinheiro único e significado para os BRICS. Sim, você está vendo o Lavrov político. O Lavrov é um político. O Lavrov é um negociante que, em primeiro lugar, ele carrega embaixo dele, dentro dele, até a cueca dele, que é a bandeira russa. Então, antes de tudo, a Rússia. O Brasil que se dane. Se o Brasil não quer achar o seu caminho, não é a Rússia que vai achar o caminho para o Brasil. Quando a gente faz a nossa live aqui, a gente fala, nós não estamos pedindo ajuda a ninguém, não. Nós estamos pedindo ajuda aos brasileiros. Se você não resolver os seus problemas internos, ninguém resolve. O Naíbe Bukele, que, diga-se passagem, tem um viés de direito, pegou El Salvador como o país mais violento da América, de todas as Américas. E, hoje, há seis meses, é o país mais seguro de todas as Américas. Por quê? Ele rasgou o Código Processual Penal, enquadrou o Judiciário, acabou com a atuação de bandos e quadrilhas macomunados com alguns grupos externos, chamados de ONGs dos Direitos Humanos, botou todo mundo na cadeia, usou o lema do Grupo Wagner, que quem não corre, morre. Quem não corre, morre. Então, é o seguinte. Simplesmente, El Salvador passou de um número exorbitante de 80 a 90 mortes por dia para nenhuma. olha o que o sentido do medo cria no indivíduo e no ser humano. Olha como o sentido da autoridade, do soco na mesa, da disposição. A Antony Brinken foi falar com ele. Olha, El Salvador tem o tamanho de Sergipe, tem o PIB de Caxias e, simplesmente, tinha o maior índice de criminalidade do continente, não tem mais. Porque alguém chegou lá e disse basta. E quando os Estados Unidos foram lá se meter, ele mandou, botou o dedo, o anãozinho meteu o dedo na cara dele e falou, vamos procurar sua curva. Aqui não. Aqui nós temos o Bolsonaro que vai para lá bater continência e temos o Lula que vai para lá lamber o saco. A diferença talvez seja a posição da língua em volta do saco. Talvez um lamba à esquerda, outro lamba à direita. Agora, o sentido prático é o mesmo. Então, nós estamos todos dentro de uma farsa, de uma grande retórica fajuta, de uma conversa fiada, aonde você é sempre a vítima. Tem sempre alguém aqui e para palatar sempre o tema romano. Dividir para governar. Nós somos o quê? Metade mulheres, metade homens. Então, vamos começar dividindo os dois lados. Não somos mais mulheres e homens. Somos adversários. Porque aí começa a primeira divisão. O Brasil é o país do planeta que melhor se deu com a interracialidade. Nenhum país consegue fazer o que a gente faz. Aí, vamos dividir entre brancos e negros. Mas nós temos um problema. Nós só temos 4% de negros. O resto são mestiços. Não. Vamos dizer que quem não é branco é negro. Pronto. Aí, se você tem quem é branco não é negro. Quem não é branco é negro. Você bota todo mundo. Aí aparece a irmã da Marielle, que você vê claramente que é uma mulata clara. É uma parda dentro da acepção direta da palavra brasileira que está lá como líder de um novo negócio criado pela Open Society, criado pela Organização dos Direitos Humanos. O Brasil criou o Ministério dos Direitos Humanos. Por quê? Porque se faz isso, para mim, o Ministério da Justiça não tem razão de existir. Porque se a Justiça, o Ministério da Justiça, não consegue executar a pauta mínima do que são direitos humanos, então ele não tem razão de existir. Se existe um, precisa existir o outro. Já falei isso essa semana. Então, isso aqui é uma live para esclarecer que você está caindo numa armadilha. Índio, não índio. Índio, não índio. Eu quero saber se os Estados Unidos vão liberar o Alasca para a gente fazer uma gestão internacional no Alasca. Você só precisa ver o Discover, o History, não sei qual canal é. Está lá. Febre do Ouro. Vá lá e veja o que os Estados Unidos fazem para pegar ouro lá. Quem dera que tivéssemos um Konama lá. um Conselho Nacional do Meio Ambiente para gerenciar os Estados Unidos e a sua exploração predatória do Alasca. Não existe lei ambiental nenhuma. Fazem o que querem. Destroem o solo, contaminam rios, fazem qualquer coisa. Está lá. Vamos tomar conta do Alasca? Por que o Lula não trouxe, junto com a pauta da Amazônia, o Alasca? Não. É só na nossa Alasca. Na deles, não. A parceria, assim, é muito fácil. Eu conhecia isso aí de outra forma, mas não posso contar hoje, porque hoje o padrão é Dona Rose. Então, o padrão Dona Rose, não tem palavra. Pela semana, eu conto uma piadinha para mostrar o que o Lula foi fazer com a gente lá. E com o seu e com o meu. foi lá simplesmente alugar o nosso, o nosso, o meu e o seu. Tá?